Além do índice do dólar, eu gosto muito de olhar papéis mesmo pra swing trade. E aí o setup é um pouco diferente, já olho gráficos diários, dou muita importância ao volume, volume operacional é fundamental dentro da minha análise e gosto muito de pegar tendência. Na época quando eu comecei eu adorava operar contra a tendência. É muito maneiro quando você acerta aquela sensação boa, pô, fui mais esperto que o mercado, mandei bem, peguei, antecipei a virada. Mas o problema é que são poucas as vezes que você acerta e a maior parte das vezes você toma na cabeça. Brigar contra a tendência é cruel. Então era um momento de alegria pra 20 de tristeza. E aí eu fui ajustando ao longo do tempo meu operacional, fui buscando operações, como eu falei, de boa com relação risco-retorno, eu não aceito fazer operação menor do que 3 pra 1. Às vezes eu vejo aquele gatilho bonitinho, a operação tá boa. Quando eu boto no papel relação risco-retorno, bateu menos de 3 pra 1, eu descarto. Porque eu também já vi que ao longo do tempo, são esses pequenos... O efeito cumulativo dos resultados é exponencial. Então se eu começar a abrir mão dessa relação risco-retorno, no final não tem nada. Então e, como eu falei, aproveitar a tendência. Então às vezes o pessoal fala assim, pô, antes até dessa crise toda, o mercado tava lá 100, 120 mil pontos, e ainda chamando compra por rompimento de topo. Pô, mas tu vai comprar topo? Fala assim, o que é topo hoje, vai ser um fundo amanhã. Veio a crise, então daqui a pouco deixa cair. Quando eu começar a fazer novos topos, eu não tenho a pretensão de acertar o fundo do poço. Conforme for rompendo pra cima, a gente vai procurando novas etapas. É aquela história, comprar caro pra vender mais caro. E o stop sempre no lugar, porque na hora que der errado, você vai ser estopado, preserva o seu capital, preserva o seu cacife pra poder voltar no dia seguinte, né? É, o Thiago, uma coisa que eu sempre falo, cara, que acertar contra a tendência é muito mais gostoso. Ser contrário é muito mais gostoso, né? Comprar quando o mercado tá caindo e você acertar o fundo do poço, cara, te dá uma sensação de poder que é realmente interessante. Mas, no meu entendimento, principalmente em relação ao swing trade, isso é uma grande ilusão, porque é muito difícil, pra não dizer impossível, você fazer isso com consistência, né? Apesar de ser muito gostoso, é uma coisa que não te traz dinheiro, que, enfim, é o objetivo final das suas operações, né?